Música 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 Eu sei que cê volta, o tempo mostra a nossa direção Se eu soubesse que era assim eu nem vinha Tô bebendo champanhe, catando lotinha Mas tive que perder pra aprender, dar valor pra você Entender seu amor, mas não quer ser mais minha Tu diz que não me quer por perto Mas desolhando nos meus olhos Desculpa se eu não fui sincero, mas A vida que eu levo é a verdade Eu sei que era ele, não sei o que era isso Música 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 Música